Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que Plutão pode ter um oceano de água líquida em sua subsuperfície. É algo assim meio contra-intuitivo a gente pensar, é algo muito interessante. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui uns 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo interessante, algo importante, uma nova descoberta no mundo da astronomia, da astrofísica, da cosmologia, da astronáutica ou de qualquer outra ciência assim bem interessante. E hoje, depois de um tempo, fazia tempo que eu não falava dele, vamos falar de Plutão, o nosso queridíssimo planeta anão. Quando a New Horizons passou em Plutão em 2015, ela revelou ali grandes segredos de Plutão. E algo que chamou a atenção logo de cara foi aquela feição que ele tem em forma de coração. Logo, logo, aquilo ali foi apelidado de Tombow Regil, que é uma homenagem ao Clyde Tombow, o cara que descobriu Plutão. O coração tem dois lados, ele tem um lado direito e ele tem um lado esquerdo. O lado esquerdo ali do coração de Plutão é uma planície congelada gigantesca que recebeu o nome de Sputnik Planitia. Isso aí tem uma coisa interessante de falar, que o nome ali das feições em Plutão, as feições geológicas, digamos assim, recebem nomes de primeiras coisas que aconteceram de descobrimento ou de exploração na Terra. Então, é o Clyde Tombow, o cara que descobriu Plutão. É Sputnik Planitia, porque o nome Sputnik é do primeiro satélite que voou. Tem as montanhas ali que homenageiam os primeiros alpinistas que escalaram o Everest. E por aí vai, tem até uma ilhotazinha ali no meio que se chama coleta de dados em homenagem ao primeiro satélite brasileiro. Só apenas uma curiosidade que não vai interferir em nada nesse vídeo. Só falei aqui mesmo porque lembrei dessa curiosidade. Bem, logo depois, quando os pesquisadores começaram a analisar os dados ali da New Horizons, devido a características como a sua topografia, também características como a sua inclinação, várias características da Sputnik Planitia levaram os pesquisadores a acreditar que embaixo dela haveria um oceano. Um oceano de água líquida ou um oceano de uma água, de um gelo meio líquido. Lembrando, sabe quando você esquece a coca no congelador, por exemplo, só com o seu refrigerante no congelador? E você lembra que quando você vai tirar ele está meio slurp, né? Para quem lembra do slurp que vendia nos postos de gasolina. Então é mais ou menos aquilo, tá? Mas a gente pode dizer que ele tem uma consistência mais líquida. O grande problema, que como eu falei, isso aí é totalmente contra-intuitivo, né? É meio contraditório você pensar que tem um oceano de água líquida na subsuperfície de Plutão. Lembrando que Plutão é um planeta anão super distante, super frio. E isso aí vai totalmente contra o que a gente imagina que possa acontecer em Plutão. E é quando essas contradições acontecem que grandes descobertas são feitas. Isso aí começou a incomodar alguns cientistas. E agora, recentemente, um grupo de pesquisadores japoneses resolveu estudar isso a fundo. Será que seria possível, eles se perguntaram, né? Será que seria possível existir um oceano de água líquida embaixo da crosta congelada de Plutão? E eles bolaram uma hipótese muito legal para isso. A hipótese que eles bolaram é a seguinte. Pode existir, sim, desde que exista uma camada, tipo um isolante térmico, algo que isole o oceano da crosta líquida. E com essa camada isolante, seria, sim, possível existir um oceano na subsuperfície de Plutão. E eles não só pensaram na hipótese, né? Como eles, então, bolaram uma hipótese mais completa ainda. Então, eles falaram que tem que ter uma camada isolante e essa camada tem que ser formada por o que a gente chama de gás hidratado. O que é um gás hidratado? Um gás hidratado ocorre quando moléculas de gás ficam presas entre moléculas de água. Os pesquisadores falaram que isso não é uma bolha de gás, tá? É diferente porque é uma armadilha ali microscópica que tem no nível molecular e que prende esse gás ali dentro. Muito bem, esse gás, então, ele seria super viscoso, teria uma baixa condutividade térmica e teria propriedades isolantes perfeitas para isolar o oceano. Quando você formula uma hipótese, chega um momento, né? É assim que funciona. A metodologia científica funciona assim. Ela nasce, digamos, de uma pergunta. Você bola uma hipótese para responder aquela pergunta e você vai agora, então, testar a sua hipótese. Como a gente não pode ir para Plutão de novo, é muito complicado e tudo mais, os pesquisadores fizeram o quê, então? Apelaram para a simulação computacional. Isso mesmo, eles usaram simulações computacionais para testar a hipótese que eles bolaram de você ter uma camada isolante ali e ter um oceano de água líquida. Muito bem, o que as simulações computacionais mostraram? As simulações mostraram que, sem essa camada isolante de gás hidratado, o oceano, poderia existir um oceano, mas ele congelaria completamente em centenas de milhões de anos. Aí, eles acreditam que hoje o oceano ainda continua líquido. Mas, com uma camada de gás isolante, com essa camada de gás hidratado, o oceano dificilmente congelaria. Olha que legal. Uma outra coisa que a simulação mostrou é que levaria ali cerca de um milhão de anos para que uma crosta espessa de gelo uniforme se formasse sobre o oceano. Isso sem essa camada de gás isolante. Já com a camada de gás isolante, essa crosta se formaria em um bilhão de anos. Com tudo isso, a gente pode dizer que as simulações computacionais suportam a possibilidade de um oceano de longo prazo, ou seja, um oceano que existe em Plutão, não de agora, mas de muito tempo, embaixo da Sputnik Planítea. Além disso, vocês devem estar se perguntando qual seria o gás, esse gás isolante que isolaria o oceano de Plutão? De acordo com os pesquisadores, o gás seria o metano. Por quê? Porque no núcleo rochoso de Plutão é produzido metano. Isso, por si só, já é sensacional. Mas não para aí. As consequências dessa descoberta, desses pesquisadores, ela vai muito além de Plutão. porque isso abre a possibilidade de que existam muitos mundos congelados aí pelo sistema solar, por que não, né? Ali no cinturão de Kuiper, na nuvem de Oste e tudo mais, podem ter todos aqueles planetas anões que a gente vê ali naquela região, aqueles objetos transnetunianos, nada mais são do que objetos congelados. e pode ser que abra a possibilidade para existir muitos mundos com oceano no sistema solar. Além disso, abre também a possibilidade para a existência de mundos com oceano em outros sistemas planetários, ou seja, exoplanetas que tenham essa característica. Então, realmente, é um trabalho, assim, espetacular de reviver esse negócio. E aí sempre fica a grande questão, né? Se tem água, será que tem vida? Será que poderia existir algum tipo de vida ali dentro desse oceano de Plutão, já que ele se mantém aquecido ali? Pelo menos aquecido não, mas pelo menos isolado termicamente? Será que seria possível ter algum tipo de vida? Então fica aí essa questão também bem interessante. E uma coisa que é bater, né? Que é... A gente sempre bate nessa tecla aqui que Plutão, a cada descoberta que é feita, a cada análise de dados que é feita, ele se mostra um mundo muito complexo, muito complexo mesmo. Ele é um planeta anão, por conta de toda a classificação que eu já expliquei um milhão de vezes aqui que foi feita, mas ele é um mundo muito complexo. Tem uma atmosfera complexa, tem toda uma geologia complexa e pode ser até que tenha um oceano em subsuperfície. Muito legal esse trabalho, muito interessante. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como vocês sabem, o Jabá é no final do vídeo, então vai aí no primeiro link na descrição. Spatialdaystore.com comprou duas canecas, leva três, camiseta da Lua que brilha no escuro e comprou duas camisetas ou mais 20% de desconto para todos vocês. E eu falo também do botãozinho aqui no YouTube para você se tornar membro do canal. Clicou aí, se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today porque eu vou te mandar um link do Telegram, onde a gente se reúne lá, bate papo, o pessoal tem spoilers, eles sabem de muitas coisas antes do que todos vocês. Então vale muito a pena ser apoiador do Space Today. Dados, recados, feito o Jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Tchau.